Oi Luiz, hoje é Gui de São Código e São Damião. Diz a lenda que quem distribuir caruru, que é uma comida típica baiana, e doces, essas coisas assim, para as crianças poderão ter mais sucesso na vida. Pelo sim, pelo não, vamos distribuir, né? No mínimo, tá fazendo, adoçando a boca das crianças. Mas então, falando em religião, em Feira de Santana, foram instituídas aulas de leitura bíblica nas escolas municipais, evidentemente. Eu acho muito importante que haja... Na minha época havia aula de catecismo, quando eu estava no primário. Então, agora, quem fez isso foi o vereador Isaías dos Santos, ele é do PSC. Eu espero, senhor Isaías, que o senhor não tenha feito isso, isso é em Feira de Santana, não sei se eu falei, eu espero, senhor Isaías, que o senhor não tenha feito isso para querer imbutir a sua religião na cidade, e sim a religião no contexto geral, né? Agora, a polícia ontem, a polícia... Eu estou colocando um vídeo para vocês aí. Invadiu a Câmara, levou oito vereadores em cana, e mais um secretário de saúde. É, foi todo mundo... Aliás, falando de secretário de saúde, talvez eu tenha novidade aí nesse fim de semana para vocês aí, viu? Mas tudo bem. Porque, infelizmente, a saúde está péssima, é precária mesmo no Brasil, né? No Brasil inteiro. Agora, infelizmente, porque nós temos maus políticos. Mas vocês querem um exemplo? O prefeito de Cajazeiras, que é lá no sertão da Paraíba, o José Aldemir, ele é do PP. O PP é partido progressista, para mim é um partido podre, que é o mais podre que existe e não sei porquê a imprensa não divulga, né? Ele fez uma licitação para compra de diversos... Tudo superfaturado, tudo, tudo, tudo. Eu poderia citar aqui o sabão... Vou citar só uma coisa aqui. Ele comprou o detergente de 500ml, meia litro, né? A 38,40, cabe, 38,40. É mole o cara? Pô, ô, 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 prefeito. Não é assim que isso funciona, né? Vai mais devagar, pô. Então, o que me chamou a atenção foi o pãozinho. O pãozinho lá, ele pagou 11,90 a unidade. Cada pãozinho tem 50 gramas, tá? 11,90. Eu fui apurar em João Pessoa, que é a capital, a média lá do quilo, do pãozinho, custa 6,75. Ou seja, ele pagou mais do que o dobro em um pãozinho, ou melhor, o dobro praticamente do quilo, ele pagou em um pãozinho. Quer dizer, 11,90, né? 119,228 mil, mais ou menos, 228, um quilo. Quando, na verdade, um quilo, a média, é 6,75 na capital. Agora, isso acontece. Porque nós temos vereadores, infelizmente, que nós pagamos regiamente para eles nos representar, mas eles não nos representam como se deve. Então, os prefeitos fazem licitação como essa, e tem vereador que, além de não fiscalizar, fica fazendo beicinho para a imprensa, quando a imprensa divulga. O prefeito fica fazendo beicinho, não quer que divulgue, né? E fica querendo podar a imprensa, ou até o cidadão comum, que teve direito, sim, de reclamar sobre esse tipo de licitação. Quer dizer, nós podemos com uma coisa dessa? Amor em sangue novo para as redes sociais. Amor em sangue novo para as redes sociais. Amor em sangue novo para as redes sociais. Obrigado.